Se terminar com esse pulo, consegue mais na primeira semana? Só preciso te empurrar, cara. Só preciso te empurrar, cara. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Uh! Ah, que pena, velho. Que pena, velho. Não foi bem o suficiente, mano. Eu não deveria ter lutado, né, chate? Eu não deveria ter lutado, né, chate?